Música Quando tu começou naquela festa Você me tirou para dançar Sei que teu corpo no meu colado Meu corpo no meu solado Me deixou em fortalecer Eu te convida no sol dessa dança Sei que você vai me conquistar Presta na questão a presença Veste rendas de balanço eu também Para me conquistar Você tem que dançar Para me conquistar Você tem que balançar Para me conquistar Você tem que sonar Para me conquistar Você tem que me revelar Para me conquistar Você tem que dançar Para me conquistar Você tem que balançar Para me conquistar Você tem que sonar Para me conquistar Você tem que me revelar Música Glória do velho Lênis de leite Vai começar a partir Vai começar a partir Não quero saber que não mais Quando passar um milhão Achei de começar a trás Vai começar a partir Não quero saber que não mais Quando passar um milhão Achei de começar a trás Gente Gente O que é isso? O que é isso?